Olá, estamos começando o programa TCM Notícias. Como você sabe, telespectador, toda semana aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, para aproximar cada vez mais você do TCM. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa TCM Notícias o conselheiro Valcedor Brás, que tem uma preocupação muito grande, que é com relação às eleições do próximo ano. Isso porque as eleições do próximo ano, claro, já estão chegando, são informações, dados que os prefeitos e os vereadores precisam ficar atentos. Conselheiro, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa TCM Notícias e essa é uma preocupação do TCM também. É um prazer estar aqui, Lopes, e dizer da nossa preocupação de preparar os futuros governantes. É preciso que todo mundo prepare para enfrentar as eleições. Você veja, o que um futuro candidato a vereador pode fazer nesse momento, antes das convenções? É uma pergunta que precisa ser respondida. Quem tem essa pretensão precisa preparar para isso. O que ele pode fazer depois das convenções? Olha, nós temos agora um fundo público que deve repassar dinheiro para os candidatos. Mas como é que vai repassar? Como é que o candidato vai poder aplicar esse recurso? No que ele vai poder aplicar e a partir de quando ele pode aplicar? São perguntas que os candidatos precisam estar preparados para poder atuar nas eleições. O senhor tem recebido aqui candidatos ou prefeitos, vereadores, para alertá-los sobre isso, da necessidade de ficarem atentos com relação a prazos, recursos, como o senhor tem dito. Exatamente. Eu tenho procurado orientar, não só os que vêm aqui no meu gabinete, mas as pessoas que eu encontro que dizem que é candidato. Eu procuro alertar que primeiro precisa de preparar, saber dessa legislação. Primeiro a legislação eleitoral. Você veja que muitas pessoas iniciam aí como candidato, não vão nem à convenção, é retirado da convenção porque cometeu algum ilícito aí. Às vezes ingenuamente, não sabe o que pode fazer e tudo, chega na convenção, nem na convenção passa. Outros passam na convenção e não chegam no final da campanha. Outros chegam no final da campanha, ganham as eleições e não tomam posse porque cometeram algum ilícito. Outros tomam posse e não chegam no final do governo também porque cometeram outros ilícitos. Então é preciso de preparar, os candidatos precisam de preparar. O primeiro passo é a legislação eleitoral. Todo candidato precisa de saber com que regra vai disputar as eleições. Depois também precisa preparar para poder prestar conta dessa campanha. Toda campanha, principalmente essa agora com dinheiro público, é detalhe. Você tem que preparar os detalhes. Tem que ter um contador para fazer a prestação de conta, seja vereador, seja prefeito, seja candidato a vereador, seja candidato a prefeito. E tanto faz ganhar como perder, tem que prestar conta do recurso, que é recurso público. Então todos os candidatos precisam de estar preparados para poder enfrentar as eleições. Depois das eleições, você tem que preparar para governar. É outro curso que os candidatos têm que fazer. Tem que conhecer a lei orgânica dos municípios, tem que conhecer o regimento interno da Câmara, tem que conhecer a condição estadual, tem que conhecer os códigos que tem no município. Isso tudo os eleitos precisam estar preparados para poder governar. Tem que saber influenciar, preparar o orçamento do ano seguinte para poder governar. Porque quando você ganha uma eleição, o orçamento que vai para a Câmara ainda é do prefeito atual. Então o prefeito que ganha as eleições precisa estar preparado para poder discutir esse orçamento com a Câmara. Se ele não estiver preparado, ele vai governar contra o prefeito que está deixando a prefeitura, vai encaminhar para a Câmara. A gente tem falado aqui, colocado reportagens, entrevistando o conselheiro, justamente para alertar a você, telespectador, aos juridicionados, os prefeitos, os vereadores. Só lembrando que a eleição do próximo ano, ela acontece dia 4 de outubro, primeiro turno, 25 de outubro, segundo turno. 20 de julho a 5 de agosto tem as convenções. 1º de abril, o TSE começa a promover a propaganda institucional no rádio e TV. 5 de julho, os partidos podem fazer propaganda interna. 31 de agosto, início da propaganda eleitoral no rádio e TV. 4 de outubro, fim da propaganda. E aí a gente vai ter as eleições, como eu disse, no dia 4 de outubro, já tem a eleição no primeiro turno de 5.570 municípios. Eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Por que nós já estamos tratando este assunto, inclusive você acompanhando aqui com o conselheiro Valsenor Brás? Porque há essa preocupação em não errar os prefeitos e vereadores. O senhor já foi prefeito, já sentiu na pele essa dificuldade, por isso o senhor está alertando. E você veja também, Lopes, que os prazos agora são menores. Mas, com a legislação anterior, era 3 meses da hora da convenção até as eleições. Então, algumas irregularidades que tinha, você conseguia corrigir a tempo de disputar as eleições. Agora não. Se você for afastado da disputa eleitoral com 45 dias de campanha, você está fora da eleição. Não dá prazo mais de poder reverter qualquer resultado, ou mesmo, às vezes, de voltar a tempo de disputar as eleições. O prazo é muito curto, por isso precisam de preparar. Uma opinião que eu dou, e acho que, às vezes, um candidato individual é mais difícil de conseguir fazer um curso e tudo, embora eu tenha certeza que essas equipes e esses escritórios que trabalham com preparação já estão prontos para poder fazer esses cursos. Mas é interessante também, quem sabe, que os partidos em cada município procurem levar essa assessoria, levar essas pessoas para poder dar esses cursos. Ou tragam até Goiânia, ou mesmo pela internet, que tem muita informação que consegue tirar. Mas o importante é que se preparem. Não vão pra disputa sem conhecer a legislação eleitoral. Quem for pra disputa e não conhecer a legislação eleitoral, dificilmente vai chegar no final da campanha. Conselheiro, nós vamos continuar neste assunto, Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, telespectador, para uma reportagem sobre uma plataforma digital de tecnologia de informação criada pelo Tribunal de Contas dos Municípios Passaporte, que completou um ano de existência e a economia para os municípios já é grande. Confira nesta reportagem. O sistema passaporte criado pelo Tribunal de Contas dos Municípios completou um ano de funcionamento. A plataforma de tecnologia de informação foi elaborada para que os prefeitos, presidentes de câmaras, gestores municipais, pudessem se cadastrar no TCM de forma online, sem a necessidade de se deslocar até Goiânia. Estimativa do tribunal indica que com o novo sistema, as prefeituras economizaram quase um milhão de reais neste período com as viagens de servidores que foram evitadas. Foram quase 10 mil usuários que utilizaram o passaporte implantado em agosto do ano passado. Essa economia é notória mesmo. Realmente, em termos de... Nós estamos estimando aproximadamente um milhão de reais economizados em um ano de funcionamento, porque, como o Estado tem dimensões relevantes, é um Estado com, por exemplo, extremos de oito horas de deslocamento, às vezes, e isso representa muito. Então, diárias, o servidor que deixa o município para vir ao tribunal trazer documentação, tem o deslocamento, tem o gasto com combustível, a manutenção do carro e a diária mesmo, para ele passar aqui. Então, isso é muito relevante. Para se ter mais informações sobre a economia em cada cidade, é só acessar o site tcm.gov.gov.br e buscar em passaporte. Muito bem, você acompanhou esta reportagem sobre a economia para as prefeituras com o sistema criado pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o passaporte. Você que está nos acompanhando também na TV Assembleia e em nossas redes sociais, nós estamos conversando com o conselheiro Valcenor Brás, que está alertando os prefeitos e também os candidatos à prefeitura do próximo ano, ao vereador também às câmaras municipais, sobre a necessidade da atenção das próximas eleições. Conselheiro, o Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive, ele tem uma lista que ele encaminha para o Tribunal Regional Eleitoral sobre os candidatos que podem ficar inelegíveis ou que estarão inelegíveis no próximo ano. Por isso, a atenção também dos prefeitos com prestação de contas, com tudo aquilo que se diz respeito ao TCM, não é isso? Exatamente. Os atuais prefeitos precisam preparar para poder enfrentar as eleições. Precisa de saber transmitir essa informação aos funcionários, até onde um candidato pode demandar a prefeitura e tudo. Então, os atuais prefeitos também precisam estar atentos a essa legislação, porque senão poderão cometer ilícitos. E a nossa intenção aqui, Lopes, é evitar que nós tenhamos uma eleição judicializada. Eu acho que não é bom para ninguém, nem para a eleitura em si, nem para a justiça eleitoral, nem para nós dos tribunais, de um modo geral, que essa eleição seja judicializada. Por isso que é importante que os candidatos se preparem para enfrentar as eleições. E eu tenho certeza que os candidatos já estão atentos a isso, vão poder preparar. E há tempo para isso ainda. Esse alerta a gente está fazendo mais de um ano antes das convenções, para que os candidatos possam preparar. Você faz um curso aí, hoje, três dias, você consegue fazer um curso e sair preparado, sair bem informado, para não cometer irregularidades. O senhor que já foi prefeito, deputado estadual, já sentiu de perto realmente o que é uma administração em falta de recursos que nós estamos vivendo hoje no país. O que é mais difícil? É uma necessidade de se ter gente qualificada nas administrações? Que, inclusive, o tribunal tem feito isso, qualificado os gestores. O que mais pesa para uma boa administração, conselheiro? Sem dúvida alguma, a equipe precisa ser preparada. Os gestores precisam de ter gente preparada. Quanto mais distante, quanto menor o município, quanto mais distante aqui da capital, mais preparada tem que ser a sua equipe. Quantas informações surgem ali repentinamente e a equipe da prefeitura precisa estar preparada para poder informar o prefeito. O prefeito não sabe tudo e nem precisa saber de tudo, mas precisa ter uma assessoria que informe de tudo, que coloque a parte de tudo para que ele não cometa irregularidades. Nós vemos aqui no tribunal que grande parte das irregularidades que tem são irregularidades que podem ser corrigidas. É um erro de contabilidade, é um erro, às vezes, de informação que o prefeito não tem e que essas contas, muitas vezes, não conseguem aprovação aqui no tribunal. Mas quando tem uma equipe boa, consegue regularizar as contas, consegue aprovar as contas, consegue fazer com que essas contas tenham uma melhor apresentação aqui no tribunal. Para isso, é preciso que as equipes estejam preparadas lá no município. Tanto a equipe de contabilidade, quanto a equipe jurídica, quanto a assessoria de um modo geral. Os secretários hoje precisam estar preparados para poder ocupar uma pasta. Foi-se o tempo que o secretário falava assim, não, eu tenho uma assessoria boa, não preciso me preocupar. Hoje, não. O secretário precisa estar preparado. Nós temos vários secretários de gestores, principalmente secretário de Educação, secretário de Saúde, secretário de Finanças. São gestores também. E todos gestores precisam estar preparados. Muito bem. Nós estamos encerrando o nosso programa TCM Notícias desta semana, na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais. Eu gostaria de agradecer o senhor, conselheiro, pela participação e com essas informações importantes para as prefeituras, os judicionários e aqueles que querem se candidatar nas próximas eleições. Muito obrigado. Eu que agradeço e dizer que o tribunal está à disposição dos gestores. Tanto para ministrar os cursos aqui no tribunal, quanto lá no seu município. O tribunal tem todo o interesse de preparar essas assessorias para que acertem mais. Muito obrigado a todos. Muito bem. Estamos encerrando o nosso programa de hoje. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Fique aqui com os nossos canais de comunicação. Um abraço para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho